Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre Pouso, da Agnes Souza. Esse livro aqui me foi enviado pela Moinhos, pela editora que o publica aqui no Brasil, e ele é um lançamento de 2020. A Agnes é uma autora pernambucana e LGBT, e ela já começa deixando isso muito bem demarcado aqui na sua dedicatória do livro. Ela dedica esse livro às mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. E se não fosse o suficiente ela fazer essa demarcação logo de início, a gente percebe durante toda a narrativa dela, ainda que de uma forma delicada e nada expositiva, essa relação entre duas mulheres. E por que eu digo nada expositiva? Alguns livros, e eu entendo essa necessidade, às vezes, de se posicionar, falam alguma coisa do tipo, somos um casal lésbico, somos um casal de duas mulheres. Só que esse tipo de demarcação na poesia da Agnes é super delicado, é muito perceptível, mas é fluido. E eu acho que isso nos ajuda a normatizar, a normalizar esse tipo de narrativa. Aqui a gente tem poemas que começam na descoberta do outro, que passam pela convivência, pelos dias-dias, pelo aprofundar do conhecimento, até o famoso pé na bunda, que não dá pra dizer que é narradora, mas o eu lírico, né? Léu um pé na bunda, digamos assim, desses poemas. E aí depois a gente tem esse momento de se recolocar no mundo. É o momento pós-fim de festa, e momento até de reencontro com a possibilidade do flerte. E eu gostei muito desse livro da Agnes. Eu li em três, quatro dias, porque eu pegava pra ler e eu realmente ficava muito presa nele. Ela conta essas histórias de uma forma muito bonita, e eu sempre digo aqui pra vocês, quando os poemas trazem esses enredos mais perceptíveis, eu costumo dizer pra vocês que são poemas que eu indico pra quem não lê poesia, por quê? São poemas em que você consegue se localizar melhor. E pra além disso, a Agnes é uma autora completamente contemporânea. Ela tem três anos a mais que eu, e ela usa dessa contemporaneidade na própria obra. Então ela fala de elementos que são muito conhecidos pra gente, mesmo com essa diferença geográfica, estando ela em Pernambuco, eu em São Paulo, eu consigo dialogar muito quando ela diz, por exemplo, que no verão, do lado da casa dela tem uma loja que toda vez vende muito ventilador da Arno, sabe? São pequenos detalhes que são colocados ali, mas que trazem e aproximam essa poesia, independente de você ser uma pessoa homossexual ou não, você consegue se projetar nesse momento de felicidade e se conectar com o universo que a Agnes cria. Eu comentei lá na resenha do Instagram que é quase como se fosse uma poesia de formação, porque fala da formação de um amor e de um romance. Bom, eu acho que depois ia meio difícil falar um pouco mais, então eu queria ler um poema pra vocês. Eu li um lá no Instagram, então vocês podem olhar lá no destaque do TikTok, porque eu usei o aplicativo pra gravar, mas teve um outro que eu só consegui gravar um trecho, porque o TikTok também tem uma limitação de um minuto. Então eu queria ler esse outro pra vocês, porque ele é mais longuinho, mas eu acho ele muito bonito. Então aqui vai. Esse é um dos poemas mais longos, tá? Tem poemas bem mais curtos aqui, ele tem poemas desde pouquíssimas linhas, como uma estrofe, tem poemas que tem duas páginas. Ele é bem... Os versos são livres, são brancos, né? Muitas vezes, mas a construção é muito bonita. Eu, pelo menos, não vejo nenhum descrédito nisso. Até por isso, eu acho que no começo do livro tem poemas mais curtos, e que talvez tenha a ver com essa coisa do impulso do começo do relacionamento, e depois a gente vai tendo os pensamentos crescendo, né? Se expandindo, como é normal acontecer, quando a gente vai elaborando nossos sentimentos, nossas relações. Agora é parar de enrolação. Eu vou ler esse poemas pra vocês, e eu vou finalizar lendo. Então, enquanto eu estiver lendo, vai aparecer aqui na tela pra vocês uma bolinha com a minha carinha. Então, se você quiser seguir o canal, você pode clicar lá. E também vai aparecer outras dicas de livro de poesia, caso vocês se interessem. Isso não é uma despedida. Porque eu sou covarde, nem eu acredito mais quando me despeço de tu. Eu não quero ir embora, tu não quer ir embora, mas de alguma forma, há tempos, a gente tem ido pra algum lugar. Na direção contrária, uma outra. Toda vez que penso em me despedir de tudo, botar uma pedra em cima do que já vem se sufocando, eu penso que tu seria a última pessoa que eu me despediria, e talvez por isso me impediria de partir. Pensar que eu não beijaria mais os cantos da tua boca. Me jogaria direto no olho do furacão. E, infelizmente, o olho do furacão não é teu olho escuro, desconfiado de tudo, inclusive de mim. Principalmente de mim. Por mais que eu tente me convencer que as coisas precisam de um fim, afinal, tudo precisa de um fim, eu penso no cheiro que teu cabelo tem. E tudo é começo, tudo vira uma festa, uma festa em que tu é a pessoa mais bonita de todas as festas. Sem saber dançar, sem coordenação, e ainda assim a pessoa mais bonita de todas as festas. Uma festa sem ninguém correr em direções contrárias. A gente não vai a lugar algum. Eu sei. E por isso eu preciso ir primeiro. Desfazer os planos de voo, os nomes dos filhos, dos cachorros e das plantas que deixaríamos morrer. Eu não tenho intimidade com plantas, e tu nem consegue fazer teu chá duas vezes ao dia. Eu preciso ir lidar com aquele lance da pedra, enquanto eu penso em uma forma de murchar nossos repelinhos. Tu já foi. E acredite em mim, não há beleza alguma no teu corpo, me dando as costas. Mas isso é uma despedida. E eu continuo covarde. É isso. Um beijo. E até a próxima.